Olha só, vazaram novos diálogos do Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, tá? Num dos trechos publicados, revela-se ali que o Sérgio Moro recebeu conselhos do Faustão. Agora, quando falaram que iriam mostrar um arquivo confidencial da Lava Jato, eu não sabia que o próprio Faustão ia apresentar isso, mas tá aí. O hacker do De Noite teve acesso aos áudios que o Faustão enviou para o Sérgio Moro e nós iremos revelar alguns aqui com exclusividade. Um deles, tá? O Faustão deu conselhos para o Moro de como fazer o Lula confessar. Foi esse áudio aqui. Na hora do susto que o cara se entrega. É isso aí, esse foi um dos conselhos. Faustão aconselhou o Moro a começar os interrogatórios com o Lula desse jeito aqui. É hora de alegria, galera! Isso. Já quando o réu fosse se explicar, o Faustão disse que o juiz tinha que falar isso aqui. Se vira nos 30! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Eu acho que ele viajou muito nisso ou não. Eu acho que ele só não viajou mais que dessa vez aqui. Aí ele viajou mais, aí foi mais longe. Aí ele foi mais longe. Eu acho o Bolsonaro meio burro de querer defender que criança trabalhe. Porque se criança começar a trabalhar, quem vai ficar na internet defendendo ele o dia inteiro? Isso aí é isso aí! Porque se chama dobil Ôdia.